Ontem eu gravei um vídeo a respeito da AgroCash e eu acho que muita gente não viu o vídeo todo e fizeram vários tipos de comentários no vídeo, então eu acabei desativando aquele vídeo e resolvi fazer este outro vídeo tentando explicar de uma maneira que eu acho que muita gente por falta de incompreensão acabou fazendo vários tipos de comentários, então eu peço que você veja todo este vídeo do começo ao fim para não acontecer o que aconteceu ontem, porque a gente que é produtor, que produz conteúdo aqui para o YouTube, a gente tem o Analytics e no Analytics a gente consegue ver que mais de 50%, ou às vezes até 70% das pessoas assistem os primeiros 40 segundos do vídeo e eles passam de vídeo porque, ah, não gostei disso, vou mudar. Então, por favor, assista o vídeo completo, porque ontem boa parte da informação que eu passei a respeito da AgroCash estava na segunda parte do vídeo, então eu resolvi desativar aquele vídeo para fazer, para trazer a parte principal, para a primeira parte aqui, para ver se eu consigo prender pelo menos a boa parte das pessoas que entendam o que realmente aconteceu com a AgroCash. Eu não falei mal da AgroCash em nenhum momento, não falei que a AgroCash era uma scan em nenhum momento, até porque eu estou comprado em AgroCash, então muita gente falou, foi lá nos comentários e falou um monte de baboseiro a meu respeito, eu levo em consideração porque ninguém me conhece, muitos de vocês aqui não me conhecem, são poucos amigos aqui que também investem em criptos, que são inscritos aqui no canal. Mas então, falando um pouco de mim, pessoal, eu comecei a minerar criptomoeda lá em 2017, não comecei ontem, tá bem? Então, antes de vocês falarem qualquer coisa, dizendo, ah, você entrou ontem, aí você não está sabendo nada, não pesquisa as coisas para falar, e desde o primeiro vídeo do canal aqui, por se tratar de notícia, alguma coisa a respeito de tokens, eu geralmente trago mais tokens novos, porque eu não ergo bandeira de nenhum token, pessoal, e eu falo para vocês a mesma coisa, veio um monte de gente ontem aqui, falando um monte de coisa a meu respeito, falando a respeito da AgroCash, e isso é bom, isso é bom, a comunidade está engajada, realmente tem que ser engajada mesmo, mas a gente não pode levantar bandeira nenhuma, pessoal. Aprenda uma coisa, existe milhares e milhares de tokens, milhares de criptomoedas, tem muito projeto bom, tem, a gente sabe que o Bitcoin, ele é o rei, não tem conversa, o Bitcoin é realmente a criptomoeda de todas, e podem ver, e vocês verem aí nos meus vídeos, eu não fico levantando a bandeira do Bitcoin, até porque eu já ganhei dinheiro com outros tokens, eu já ganhei dinheiro com várias criptomoedas, com altcoins, então eu acho que o Bitcoin realmente é a melhor moeda, mas eu não fico levantando a bandeira do Bitcoin, então eu peço para você, que entrou, não sei quanto tempo você tem de mercado, mas eu que tenho aí pouco mais de 5 anos, sempre estudando, sempre investindo, minerando, então eu estou perdendo e ganhando dinheiro desde 2017 nesse mercado. Depois eu fui estudar Forex, fiquei mais de um ano estudando Forex, mas só que eu já opero há mais de 2 anos, então eu acho que vocês tem que ter mais noção do que antes de vocês falarem, vocês tem que pesquisar bastante, ver, analisar o vídeo todo antes de falar qualquer coisa, tá bem? Por favor, se você estiver até aqui, veja o vídeo completo para você entender o que eu quis passar, tá bem? Ontem eu vim aqui no site da Coingecko, e aqui na Coingecko eu estava apontando este valor aqui sobre a AgroCash, estava apontando este valor aqui, e estava 99% de queda, então eu vi isso aqui e eu falei, bom, alguma coisa aconteceu, o que eu fiz? Eu peguei e fui lá no Twitter da AgroCash para ver o que tinha acontecido. Aqui no Twitter da AgroCash, estava a primeira mensagem que eles postaram aqui no dia 18 de setembro, eles disseram aqui, ó, Coimarticap, somos levados a acreditar que uma xenofobia está acontecendo porque não entendemos por que isso levaria a tal vitimização. Nós imploramos Binance e CZ Binance para verificar este comportamento precipitado por Coimarticap, equipe, não desejamos spam, imploramos que você nos ajude. Ou seja, a própria AgroCash aqui, ó, dizem, eles não desejamos spam, eles estão dizendo que eles não desejam spam, então eu não falei nada, eu não falei que a AgroCash é spam ou que é spam, eu não falei isso, então eu fiz ainda questão de trazer o gráfico da BogCharts para mostrar para vocês, para fazer um balanço para vocês que o gráfico da Coingecko estava a este preço, só que o gráfico lá da, aqui da BogCharts estava 0,01, então, mas olha que eu acho que muita gente assistiu os 40, 50 segundos do começo do vídeo e acabou que, nossa, me detonaram aí nos comentários, e tudo bem, eu respeito a opinião de cada um, só que eu acho que para você fazer qualquer tipo de comentário, você tem que primeiramente ver todo o conteúdo, não simplesmente ver os 40 segundos do vídeo, não, o cara falou que estava a quantidade de zero aqui, deixa eu ver quantos, uma quantidade de 3, 6, 7 zeros, o que muita gente também não se atentou é que aqui embaixo também está o mesmo valor, olha aqui, na PancakeSwap, só que eu preferi trazer lá no gráfico, mostrar no gráfico para vocês, entendeu? Mas olha aqui, se vocês entrarem na Coingecko agora e puxarem lá para baixo, está o mesmo valor, 3, 0, 1, só que está aqui no gráfico, está aqui no gráfico realmente que ela despencou, deixa eu colocar no nível máximo aqui para vocês verem, olha o que aconteceu, então realmente ela deu essa despencada, e é o que eu falei, aconteceu alguma coisa, pode ser um bug, como muita gente comentou, realmente pessoal, pode ser um bug, eu acredito que seja um bug, por causa disso aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó, Dexguru, site Dexguru, gráfico semanal, olha aqui, 0, 0, 1, gráfico aqui da Coinbase, olha aqui, 0, 0, 1, o gráfico da Coimpaprika, gráfico também semanal aqui, 0, 0, 1, né, gráfico da Pucon, olha aqui, ó, 0, 0, 1, né, 3, 0, 1, abaixo da média de 8 no gráfico diário, aqui, se vocês verem aqui, ó, gráfico diário, então, abaixo dessa linha branca aqui é uma média de período de 8, para você que não entende de gráfico, quando a média, quando o preço está acima, acima dessa média branca de 8 períodos, é muito melhor no gráfico semanal, porque o gráfico diário, ele é muito, tem muito ruído, ele é muito volátil, no gráfico semanal ele é mais forte, porém, se vocês verem essa linha amarela aqui, é o início de uma média móvel de 80, ou seja, aqui está em tendência de alta, pessoal, e isso aqui é um pivô de alta, veja aqui, ó, o gráfico, ele desceu aqui, ó, ele veio, ele desceu aqui, fez esse pivôzinho, encostou na média, voltou, rompeu a média, ele voltou aqui em cima, ou seja, isso aqui é um pivô de alta, ele bem pode passar aqui, mas eu já vou explicar mais para vocês, e aqui, ó, se a gente olhar no gráfico aqui na BogCharts, aqui é uma banda de Bollinger, e aqui é uma média de 8 períodos também, na média branca, aqui é a mesma coisa, média de 80, só que aqui, porém, ela está abaixo da média de 20 períodos na banda de Bollinger, só que a mesma coisa, pivô de alta, agora é esperar ela romper essa tampa aqui, se ela romper essa tampa aqui, é alta, pessoal, eu não sei por que muita gente veio ontem aqui e falar um monte de baboseira para mim, então, vocês têm que analisar todo o vídeo antes de falar qualquer coisa, porque justamente eu trouxe o gráfico da BogCharts, justamente para fazer um comparativo, então, hoje eu falei, não, hoje eu vou trazer o máximo de gráfico que eu puder, para deixar o pessoal mais tranquilo, porque parece que, nossa, daí o pessoal, não, você está coletando informação de onde, você não sei o quê, aí eu vim aqui na própria página aqui da AgroCash, então, olha aqui, no próprio Twitter deles, eles que estão dizendo que eles foram aqui, fomos listados em seu site em 9 de setembro, Olá, CoinMarketCap, fomos listados em seu site em 9 de setembro, atendendo a todos os requisitos e passamos por todas as etapas, estamos listados em vários restreadores e não tivemos esses problemas, CoenPaprika, Coingecko, FTX, Coinbase e outros, no entanto. Eu lá na FTX, eu tenho conta na FTX, eu procurei o gráfico da AgroCash, eu não achei lá, então, se você está conseguindo acessar, deixa aí nos comentários para mim, porque eu vou ver se é alguma coisa aqui na minha plataforma, eu não sei, mas eu não consegui ter acesso à AgroCash na FTX. Mas enfim, pessoal, então, por isso que eu queria trazer hoje esse vídeo, mas tentando explicar mais, que eu não coletei informação de rádio peão aí, como diz o ditado, eu peguei realmente na fonte, como eu sempre faço, desde o meu primeiro vídeo, quando eu estou falando de um novo projeto, eu sempre faço a questão de entrar na CoinMarketCap ou na Coingecko, depois eu vou para o site, conferir realmente se o projeto está lá, se está tudo bonitinho, se está tudo certinho, se está rodando, e também venho no Twitter, mostro todos os dias para os meus seguidores, quantos seguidores tem, quantos, né, está ali o Twitter, se a comunidade está grande ou está pequena, tal, então, muita gente já tem me agradecido aí, que tem ganhado dinheiro, então, com os vídeos, então, eu sei que ontem foi uma minoria de pessoas ali que veio falar um monte de coisa, então, eu falo para vocês, pessoal, eu que estou há mais tempo nesse mercado, né, talvez tenha mais, alguns de vocês aí, talvez tenha mais tempo que eu no mercado financeiro, mas não ergam bandeira, sim, se vocês querem investir na AgroCash, invista, eu acho que o projeto da AgroCash é muito bom, tanto é que eu investi o meu dinheiro, eu acho que esse token, ele tem tudo para seguir em frente, porque se a gente olhar aqui, ó, na BSSCAN, eles estão com... o supply deles era de 10 trilhões, né, mas eles já queimaram aqui 9,776, então, se eles continuarem queimando, deixa eu ver como é que está a queima deles aqui, há 60 dias foi queimado 174, 300 aqui, então, há 95 dias, então, eles têm que queimar mais, porque está queimando muito devagar, né, mas, enfim, se eles continuarem nessa questão de queimar tokens, realmente vai ficar mais escasso e pode chegar realmente a 1 dólar, como muitos estão lá no grupo do Telegram, e eu peguei esse print aqui, lá no grupo do Telegram, e aqui embaixo eles deixam bem declarado aqui, ó, situação técnica, Coingecko e ECMC serão em breve normalizados, então, mas isso quem diz é a AgroCash, então, agora a gente tem que esperar o pronunciamento da Coingecko, ver o que aconteceu, se vão normalizar o gráfico, né, ou por mais que se não normalizar o gráfico, que eles normalizem pelo menos o valor aqui, né, aqui em cima, porque... mas aqui embaixo está certo, pessoal, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos, eu não falei mal do token, eu simplesmente trouxe a realidade, que foi o que aconteceu aqui, ó, olha o que, imagine você vem aqui e vê se deparar esse valor aqui, só que o que eu fiz? eu venho e trouxe o gráfico da BlogCharts para vocês verem e analisarem, então, eu acho, eu realmente estou apostando muito na AgroCash, eu acho que tem tudo para ir para frente, eu acho que vai facilitar muito a vida dos agropecuários, dessa questão de internacionalização, né, que você pode fazer um comércio com o mundo todo, e através de um token, realmente, eu acredito, eu acredito muito que ele pode valer aí, muito se acaso eles queimarem bastante token, porque realmente, então, eu acho que eles precisam realmente queimar bastante tokens, tá bem? Se você se sentiu ofendido ontem, eu peço desculpas, mas, assim, não foi meu erro, né, não foi meu erro, eu simplesmente peguei a informação direto da fonte e repassei para vocês, eu espero que vocês entendam mais e vejam o vídeo, sempre que eu postar um vídeo aqui, se você está chegando agora no canal, eu peço que você, de repente, se eu falo meio devagar, acelero o vídeo, mas veja o vídeo todo, para antes de qualquer coisa você vir, de qualquer comentário, você pelo menos fazer uma coisa embasada, eu acho que só ver 40 segundos, 50 segundos do início do vídeo, e já sair falando um monte de groselha, seja qualquer canal, seja no meu, seja qualquer outro canal aí de investimento, ou qualquer outra modalidade que seja, eu acho que você tem que só ver o título da capa e já vai comentar ali, eu acho que você tem que analisar primeiro. Então é isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje, eu espero que muitos que viram o vídeo de ontem e estiverem vendo esse vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham entendido, mas então é isso, pessoal, eu acho que vocês, antes de qualquer pessoa, acho que antes de fazer qualquer tipo de comentário em um vídeo na internet, aí eu acho que você tem que primeiro analisar todo o vídeo, para saber todo o conteúdo, pois ontem eu deixei muito bem explicado, estava na segunda parte do vídeo a maior explicação que eu dei sobre a AgroCash, sobre o gráfico. E deixa eu mostrar outra coisa para vocês aqui, que vou até deixar vocês mais felizes agora, tanto é, por causa disso aqui, deixa eu pegar outro gráfico aqui, olha aqui, o gráfico da Coenpaprica aqui está bem legal, da gente fazer uma análise, então no gráfico semanal aqui, se você ver o W aqui, semanal, olha aqui, para quem não conhece, não entende nada de análise gráfica, esse candle aqui, ele ficou entre esse candle grande aqui, então esse gráfico, esse candle aqui, se chama Inside Bar, Inside Bar, quando o próximo candle, após o Inside Bar, se ele rompe esse pavio aqui, essa sombra, que a gente chama, muitos traders chamam de pavio, outros chamam de sombra, se ela rompe essa tampa aqui, é muito forte o indicativo de alta, então, e realmente, depois ela foi listada nessa, no dia 9, realmente ela veio até aqui e recuou, então pessoal, hoje acaba, esse candle vai terminar, que hoje é domingo, hoje vai terminar esse candle semanal, vai iniciar outro, então, há um indício muito forte de alta, então, fiquem tranquilos, que eu acho que vai continuar subindo, porque deve ser realmente, foi um erro da Coingecko, foi um bug da Coingecko, provavelmente, tanto é porque todos os outros gráficos aqui, estão mostrando o mesmo valor, a mesma coisa, e, olha aqui, se a gente olhar até no gráfico diário, aqui na Pucon, a gente vê que ele está acima da média de 80, então, ele pode vir até, sentar aqui na média de 80, na casa de 408, então, se você pretende comprar agora, eu sugiro até que você dê uma esperada, porque pode ser que você pegue uma promoçãozinha aí, e se a gente for analisar aqui no gráfico semanal, que é muito melhor a gente analisar, pena que tem pouco tempo também, a AgroCash, mas o gráfico semanal é muito, mais assertivo a análise, e acredito que ela está em cima da média de 8, eu até coloquei a média de 8 aqui, se vocês verem, mas infelizmente não dá para pegar aqui, porque é muito pouco gráfico, mas eu acredito que realmente ela, depois dela ter rompido essa parte aqui, ela pode muito bem ir para cima, tá bem pessoal? Então, fiquem tranquilos, está tudo certo com o preço da AgroCash, é simplesmente esse bug aqui, que está acontecendo aqui na Coingecko, que a gente não sabe o que aconteceu, então, fiquem tranquilos, e também o preço aqui embaixo está tudo certinho, ok? Então, eu espero que vocês tenham me compreendido dessa vez, está bem? Desculpa pelo vídeo longo, mas eu espero que vocês tenham me compreendido melhor, ok? Então, se você não é inscrito aí no canal, deixa um voto de confiança para a gente, se inscreva aí, sempre que eu der, eu vou estar trazendo projetos novos aí, até porque, como eu disse, eu sou muito fã do Bitcoin, para mim, é a melhor criptomoeda, é a mais segura de todas, não tem comparação pessoal, infelizmente, mas eu não vou ficar, nunca ergo bandeira aqui, tanto é que se eu erguesse a bandeira só do Bitcoin, eu não faria um canal exclusivo de novos tokens, então, muita gente está ganhando dinheiro aqui, eu já ganhei dinheiro com alguns tokens aqui, não tem porquê eu ficar erguendo bandeira de essa criptomoeda, dessa ou daquela, entendeu? Porque todas, muitas dá para ganhar, realmente, muitas tem um perigo iminente aí, mas, como eu disse, dá para ganhar dinheiro, dá para ganhar dinheiro nos bons projetos que vêm aí pela frente, então, eu espero que dessa vez vocês tenham me compreendido, e a gente se vê na próxima, um abraço.